Fala galera, eu sou Guilherme Trindade, você está no canal RTF E antes de mais nada, clique em gostei, inscreva-se no nosso canal E bota ali o alerta da sinetinha pra que você receba notificações de tudo que sai de novidade aqui no canal RTF A partir de hoje, vamos transmitir o Aspera FC 52ª edição Os combates que rolaram na cidade de Blumenau Vem com a gente, vamos curtir esse combate, bora lá É isso aí galera, vamos pro primeiro combate do Aspera FC Blumenau Você confere aí os dados dos lutadores Charlton Ribeiro e Alaécio Maia Você vê aí os dados dos atletas, altura, peso e recorde profissional no MMA Vamos para o anúncio oficial do Jurno Furtuoso, confere aí E depois, da cidade de Salvador Maria Suelho que passa a partir, três lutas, duas histórias, uma porta E os seis anos atrás, um ano e setenta e nove, sem palavras e sem mães Esse é o bem-vindo, Charlton Ribeiro Esse é o bem-vindo, Charlton Ribeiro Esse é o bem-vindo, Charlton Ribeiro e Alaécio Maia E o da cidade de Bahia, o seu filho, Chefe de Bolívia Uma luta, dezenove anos, um ano e setenta e seis, sem palavras e sem mães Vamos ao primeiro combate do evento, o Charlton da Astra e o Alaécio Maia Aí a altura é mais ou menos semelhante Pelo menos aqui no visual, muito semelhante a altura dos dois combatentes Autorizou a árbitra, pronto, combate Tocam louva os atletas Opa, Charlton já começa jogando chute com a perna da frente Opa, errou o chute, saiu na sorte ali Opa, já ficou por baixo ali o O corner vermelho O Alaécio Querendo encaixar uma guilhotinha, o Charlton soltou Tentou ajoelhar aqui, não conectou também Tá um pouquinho fora de tempo os dois ali, mas vamos ver se eles se acham Começo de luta Os dois atletas com pouca experiência Opa, saiu da grade agora ali o Alaécio Opa, quase que o Charlton entra de queda ali nesse momento hein Tomar aquele chute de encontro podia ser perigoso Mas tá aí, opa, errou o overhand Cinturou Tá com uma guilhotina de caminhoneiro ali, meio bem mal encaixada Vamos ver se ele empurra o cotovelo e tira esse pescoço dali Ali ó, como falado, mão na cotovelo, empurrou Já tá na meia guarda passada Vai começar a dar uns pipoco aí hein Ali ó, ele está ouvindo as instruções do corner Mas não tá seguindo hein Tentou colocar uns golpezinhos Vai passar a guarda Vai pegar as costas Focou só nos golpes ali, acertou alguns golpes na nuca Meio sem intenção, mas acaba pegando na calor do momento Colocando um dos ganchos Espalhou o frango Montado, posição bem estabilizada Tá um pouco sem foco nos golpes Tá com muita vontade e muita intensidade E acaba desfocando os golpes Ali a árbitra advertindo sobre golpes na nuca Alertando Mas tá ali Tá estabilizando a posição ainda de superioridade o Chalton Pode voltar pra montada aí o Chalton Tá com a guarda aberta ali, com a meia aberta Montou Posição de total superioridade no combate aí montada em cima do seu aniversário Virou de costas Se continuar assim o Dias vai parar hein Reagiu, virou Olha o armlock Ele tá passando ali como diria os comentaristas É passageiro da agonia né Porque tá passando uma ruim tomando uma massa ali por baixo Tá chovendo muquecada Opa Acabou o combate Intervenção da árbitra Chalton Chalton Vencedor da primeira luta Do Asper FC Quinquag... Quinquag... Quinquagésima segunda edição É isso aí Vamos para o anúncio oficial do combate Com os 4 minutos e 22 segundos do primeiro round O nocaute técnico vencedor é o atleta Chalton Ribeiro Tchau 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 Tchau